Oliver, muito obrigado por esse bate-papo. Antes de encerrar, eu queria te trazer de presente aqui um livro que eu escrevi e tem uma coincidência aqui incrível, né? 100%. É o mesmo 100% na camiseta dele, né? Eu fiz uma dedicatória pra você, né? Esse livro aqui é baseado na minha história. Eu quebrei 13 empresas. Quando eu quebrei a décima terceira vez, não foi só isso. Veio junto um filho que faleceu, né? E aí eu superei e consegui, 8 anos depois, aos 34 anos, ter independência financeira, né? E essa minha história eu conto uma parte no livro e dou aqui dicas como ter sucesso com uma pessoa que eu vejo que nós temos muita coisa em comum. Pra mim, 100% é uma filosofia de vida. Eu escrevi aqui, Olivier, que posso encontrar na leitura desse livro motivos inspiradores que te levam a lugares inimagináveis. Com gratidão, Geraldo Lopes. Geraldo, muito obrigado. Eu estou impressionado com essa coincidência. Pois é. Olha só, pode. Isso aqui é 100%, hein? É nóis. Tchau. Tchau.